Música Viviane Araújo e Juju Paniquetti gravam DVD do Carnaval na Mancha Verde Força Mancha Verde! Noite de inverno em São Paulo, mas o clima estava quente na quadra da escola de samba paulista Mancha Verde As gatas Viviane Araújo e Juju Paniquetti, respectivamente a Rainha de Bateria e a Musa da Escola Baixaram por lá para gravar o DVD oficial com o enredo da escola para o Carnaval 2012 Música Música A noite rolou cheia de energia com os integrantes cantando o enredo Pelas mãos do mensageiro do Axé a lição do Odu Obará, a humildade E olha só que gingado! Beleza, simpatia e sensualidade para dar e vender Música E ainda há muito o que aprender Se o louro é o pai da criação Eu sou mais um dos filhos desse chão E vamos aguardar o próximo Carnaval. Com duas musas deste porte, alguém duvida que a Mancha Verde vai arrasar? A simplicidade vai determinar a riqueza na lição de Oubará Oubá, oubá, o olhar de comiça vai perceber Vá, 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 ó, faz a justiça vencer Meu pai, xandou A simplicidade vai determinar a riqueza na lição de Oubará Vem preservar Vem!